Música Durante todo esse evento nós tivemos a participação de ONGs, de ONGs indigenistas, a sociedade civil, o governo também esteve presente conosco. A gente avalia como um passo voltado para esse momento dos monitores indígenas, que é quem faz o monitoramento nos territórios indígenas. A gente vê como um primeiro passo que a gente está fazendo através da COIAB pela gerência de monitoramento territorial. Então avaliou como um primeiro momento positivo, onde a gente conseguiu se situar nos órgãos que estão no governo, que faz essa frente na questão de monitoramento territorial, também na questão de fogo, o desmatamento dos territórios indígenas. Então avaliou o primeiro momento como um evento positivo para os territórios indígenas e para as lideranças que estiveram aqui nesse momento. Música Conhecer cada um de vocês, conhecer o que vocês vêm fazer dentro dos territórios de vocês, conhecer também a realidade de que cada um passe dentro dos seus territórios. Música Música Proteção territorial, que é a proteção da vida, do bem-estar, da biodiversidade, que são estratégias e ferramentas para o enfrentamento a essa crise climática que o mundo todo está passando. E os povos indígenas, há muitos anos, têm alertado para a mudança de prática, mas para a proteção das terras indígenas. Então a proteção das terras indígenas também são estratégias para esse enfrentamento a essa crise climática. Música Estamos aqui no evento organizado pelo IEB, COIAB, para falar sobre monitoramento e proteção territorial. E hoje nós tivemos algumas mesas para falar das experiências de cada estado. Música Música Ao longo de três dias a gente trocou experiências de toda a Amazônia brasileira, com algumas experiências também de outros países. E essa troca de experiência trouxe um conteúdo muito importante para a gente começar a pensar como o movimento indígena, como o governo, como os indigenistas, como os apoiadores podem contribuir para essa discussão da proteção territorial. Então a gente elencou fazendo trabalhos de grupo uma lista considerável de pontos importantes que precisam ser trabalhados. Música E o desafio que a gente tem hoje é combater as invasões, as coisas ilícitas dentro do nosso território, como mulher, como mãe. A gente tem essa dificuldade, mas nem por isso as guerreiras abaixam a cabeça e não protegem o seu território, muito pelo contrário. Música Eu acho que é muito importante que o próprio movimento indígena, os próprios indígenas que venham do seu território, articule e promove esse tipo de ações e atividades, porque o Ministério dos Povos Indígenas também traz muito essa questão da consulta livre pré-informada. A parceria entre os povos que vivem na floresta e que podem, de fato, juntos, conosco, com as organizações, da sociedade civil e com os órgãos do Estado, né? Virar esse jogo e a gente ter uma Amazônia muito mais saudável e com menos medo, mais presença no mundo e com menos medo e mais saúde. Música A gente sai muito inspirado e com muita esperança de que esses territórios que mantêm mais de 80% da biodiversidade do planeta continuem protegidos pelas mãos dos próprios povos indígenas. Música 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 Música